A consultoria de orçamento da presidência da Alerj realizou um seminário nesta terça-feira em parceria com a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão para discutir detalhes do plano plurianual 2020-2023 e da lei orçamentária de 2023. O objetivo foi orientar os assessores para que os parlamentares possam enviar sugestões de mudanças. Ao apresentar o detalhamento do PPA, a especialista da Secretaria apontou algumas dificuldades que podem ser encontradas no documento. Uma delas é identificar as áreas que podem ser contempladas com emendas parlamentares. De acordo com Luciana, várias ações do plano são executadas nos municípios e podem ser sugeridas pelos deputados. As ações do PPA são territorializadas, são planejadas por região. Então, o parlamentar pode escolher a área para a qual ele quer destinar dinheiro, saúde, por exemplo, e você tem a ação de equipamento de unidades de saúde. Ele pode, numa ação dessas, fazer uma emenda de despesa à LOA em uma ação dessas, de equipamento de unidades de saúde, e na descrição da emenda, falar para qual município ele quer direcionar os recursos. A consultoria da presidência apresentou o cronograma de entrega das emendas e explicou o funcionamento do sistema de elaboração de emendas ao orçamento e ao plano plurianual, que está disponível na intranet da casa. O prazo para entrega dessas sugestões é 11 de novembro, mas para isso os assessores precisam compreender como o sistema funciona. É importante os assessores terem acesso à informação, porque as emendas, como são dentro da comissão, elas trabalham de forma totalmente online. A apresentação de emendas é feita dentro do sistema que está na internet, que o assessor tem acesso remotamente. Então, a gente oferece todo ano esse treinamento, tanto na LDO, como no orçamento e no PPA, para que o assessor possa lembrar e se familiarizar com o sistema. E é através dele que o assessor vai ter noção do programação do orçamento do Estado, a hora que ele vai estudar para propor as emendas ao orçamento.